Mesmo que os anos passem até mesmo A distância nos separa e ficarão dentro de mim Os momentos tão felizes e nós passamos Quantas lutas enfrentamos E a inveja que se levantou enfim Um mestre atendendo os seus valentes Vindo a guerra de repente jamais vamos ecoar Pois singiloso uma força onipotente Diz que Deus onisciente Certamente nós iremos triunfar Posso dizer Ninguém é mais feliz que nós Foi um prazer Cantar, ouvir a sua voz Quem cantar como cantamos faz sentir o que sentir E por isso estamos juntos Mesmo estando em outro lugar Eu sei que a saudade um dia vai me visitar Pois a ilusão do mundo vim pra derrubar Perseguido ou desprezado Perseguido ou desprezado Lembrarei que ao seu lado Descobri o dom divino Seja humilde e nunca troque esta riqueza Não se esqueça Não se esqueça que a beleza Verdadeira interior Muito embora muitos não te compreenda O que Deus mantou em nós O mundo não pode entender Mesmo estando em qualquer outra cidade Levarei o que Deus nos ensinou Aumentando esta corrente excelente Levando a felicidade de cantar Com quem ainda não cantou Posso dizer Ninguém é mais feliz que nós Foi um prazer Cantar ou ouvir a sua voz Quem cantar como cantamos Faz sentir o que sentir E por isso estamos juntos Mesmo estando em outro lugar Eu sei que a saudade Um dia vai me visitar Pois a emoção Do mundo vim pra derrubar Perseguido ou desprezado Lembrarei que ao seu lado Descobri o dom divino Mato de cantar Descobri o dom divino E no mato de cantar E no mato de cantar Glória a Deus Glória a Deus As vezes você chora Fala que não vai aguentar A prova era grande Até que ela Quer te derrubar Você falou assim Deus ele ama muito você E as suas promessas Cumprindo elas serão Elas serão Deus ama você E vai, irmão, te ajudar Tua jornada é longa O inimigo não vai te parar Como o tempo vou mostrar Que contigo estou E Deus ama você E vai, irmão, te ajudar Levantarei Levantarei a tua bandeira bem alta E na tua cidade vou mostrar Que contigo estou E tu cantarás E tu cantarás A vitória chegará Porque Deus ama você Deus ama você Glória a Deus 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 Glória a Deus